Rapaziada, hoje eu tô aqui basicamente pra tá mostrando pra vocês, mano, vários Codigões, tá ligado? Que vão te deixar literalmente muito forte, rapaziada, sério, mano. Basicamente, depois que quando o Anifaz atualizou, eles lançaram vários Codigões aqui, que literalmente ajudaram muito, mano. Inclusive, pra vocês conseguirem deixar o personagem de secreto de vocês, Shine, os Mythical Shines, e assim por diante, né, rapaziada? Então, mano, a única coisa que eu vou te pedir aqui, meu queridão, por caso você já tenha gostado aqui da ideia do vídeo, por caso eu vou mostrar os códigos pra vocês. Vou te pedir aqui pra você deixar o seu likezão, mano, que ajuda demais, sério, então deixa muito likezão aí, que vai tá fortalecendo muito o canal. E também compartilha o vídeo com seus amigos, tranquilo? Mas agora é o seguinte, família, na moral, lembra que o vídeo que eu lancei hoje falando eu te odeio, Anime Fighters, o que aconteceu comigo. Então, usem muito com responsabilidade esses códigos, senão vocês vão realmente acabar se ferrando. E eu não tô zoando, sério. Usem muito com responsabilidade, senão vocês estão muito ferrados, tá ligado, mano? Eu acabei perdendo o meu secret com Strong 3, mano. Então, tipo assim, foi uns 50 bi de DPC embora, tá ligado? Era pra me dar com 500 bilhões aqui, mas eu tô com 462, porque eu perdi o meu secret realmente muito forte. Então, tome muito cuidado aí vocês, quando for usar, tá ligado? Pra acabar não perdendo de vocês, tranquilo, rapaziada? Só que deixa meio que esse aviso aqui, antes de mostrar os códigos pra vocês, pra vocês não se ferrarem que nem eu me ferrei, já é? Mas agora, vamos aqui pegar os códigos, que no caso eu vou pegar bem agora, tipo assim, eu não tava preparado aqui, juro pra vocês, mano. Tipo assim, do nada eu falei, eu tenho que postar dois vídeos por dia. Aí eu falei, mano, eu vou postar os códigos lá, que o pessoal vai curtir demais. Então, é isso que eu passo um código que o pessoal curte. Então, vamos aqui pegar os códigos pra vocês, que não tem enrolação no canal, vou logo pegar aqui. O último código que eu lançou, mano, foi o Flame City, rapaziada, exatamente. Dessa maneira que eu vou colocar pra vocês bem aqui, ó. Flame, mano, deixa eu escrever. Flame City, que no caso é o nome da última ilha, Flame City, rapaziada, bem assim, ó. Primeiro que é assim, você vai ver, ó, eu já até usei ele aqui. E ele vai dar várias frutas pra vocês, várias, várias mesmo, mano. Eu já farmei mais algumas aqui, ó, como vocês podem ver. Mas, basicamente, ele vai dar várias frutas pra vocês poderem usar aí e conseguirem aqui, rapaziada, pegar alguma coisa pra vocês, no caso, né, mano. Então, tipo assim, vai tá ajudando bastante, eu espero que ajude pelo menos. E também tem, eu acho que esse aqui, o Health Billion, mano. Aqui, no caso, eu acho que esse código eu não usei, mano. Health Billion, tá ligado? Health Billion, mano. No caso, ah, não, já usei sim. Também, não sei o que vai dar pra vocês, eu esqueci, vai dar itens grátis. Mas eu não lembro exatamente o que dá. Mas também vai dar alguma coisa pra vocês aí, daorinha, tranquilo? Mas, rapaziada, esse aqui foi o vídeozão, um vídeo bem curto mesmo, eu não gosto de rolar em vídeo corte, vocês estão ligados disso? Então, um beijão, valeu, falou e foi só que pum, tchau!